E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad, agora na nossa quinta temporada, e só pra explicar, acabou tendo uns probleminhas entre a temporada anterior e essa, o Lord Gaga invadiu o estúdio, sequestrou as câmeras, o pessoal, a equipe toda, e aí tivemos um grande problema, tivemos que chamar ele de clássicos pra poder ir lá, enfrentamos o Lord Gaga, mas aí acabamos sofrendo, não conseguimos conhecê-lo, mas vencemos os capangas dele e conseguimos fugir com a equipe toda, e esse tempo todo pra conseguirmos, o tempo até localizarmos a base, onde ele tava escondendo a equipe e tudo mais, demorou, então por isso que teve esse probleminha, mas estamos de volta, pelo menos isso. Bom, aqui, tem uma coisa que já não dá pra aumentar mais, mas essas são as mudanças que eu fiz, aumentei um pouco mais a chance de acerto, poderia até mudar essas daqui, ganha bônus de defesa, tá bom, isso aqui é bom que ele causa dano consecutivo, aqui também aumenta a vida no Mecha, porque os outros não tem como, não tem como fazer muita coisa aqui, deixa eu ver se tá pra aumentar, né, mas esse aqui é o ataque, dano, é, eu não quero o dano no combo do Mecha, eu quero só, hum, tem interessante até, mas eu coloquei esse daqui também, que é um ataque relâmpago, que dá três ataques automaticamente que acerta, tô pensando em fazer uma coisinha, é uma conquista que tem na Steam, se der certo, vai funcionar, se não der certo, aí a gente joga. Muito bem, temos aqui agora, na quinta temporada, novos poderes, novas habilidades, começando pelo Chaps, temos a bravura de Tori, todos os seus efeitos de cura dão dano contra os adversários, dura dois turnos e começa em recarga. O tiro de teia, ele, um alvo até seis quadrados de distância, é atordoado por um turno e começa em recarga. Eu preferi esse daqui, porque, às vezes, eu não preciso causar, não preciso curar a equipe, então, enquanto eu não precisar curar, eu uso a bravura de Tori, e aí eu posso usar, por exemplo, esse daqui, Círculo da Amizade, que é um ataque em área e é muito alto, o range dele, o range dele, o range dele é bem, é bem bom, vamos falar assim. Mais um Jense para um ponto de cura, é, tá, nada disso aqui vai ser necessário. Ah, então eu vou deixar a bravura de Tori pra ele. Por isso, tem esse Nerdice Suprema, que pode não parecer, mas é bom. Ele é uma passiva que dá a chance de 25% de habilidades não entrarem em recarga, ou seja, Se eu utilizar um tiro múltiplo, o teleporte, ou, deixa eu ver se é algum desse aqui, por exemplo, dissipador de tempo, todos os inimigos, par de distância, penalizado, blá, 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 blá. Se eu usasse qualquer uma dessas coisas aqui, engenhoca maneira, qualquer um desses que eu usasse, se eu utilizar, tem uma chance de 25% de não usar, de não entrar em recarga, ou seja, eu posso usar o tiro múltiplo, aí ele entra em recarga por, sei lá, dois turnos, mas a Nerdice Suprema foi ativada no momento que eu ativei o tiro múltiplo, ou seja, no turno seguinte eu ainda posso usar novamente. Isso é bom, porque a Nerdice Suprema tem chance de funcionar em todos os turnos, ou seja, imagina se eu dou a sorte de ficar dois, três turnos ativando isso daqui. Nos testes que eu fiz isso aconteceu. Temos aqui também o modo SWAT, que todo ataque à distância empurra o alvo a quatro quadrados de distância. Durou três turnos. Eu não achei tão interessante isso daqui não. O tiro múltiplo, por exemplo, ele iria empurrar quatro quadrados, aí iria afastar mais. Eu não gosto de afastar muitos inimigos, porque às vezes eu isolo eles, ou então deixo eles juntinhos para, por exemplo, a Yu conseguir causar dano ou em conseguir atordoar. Então eu não acho tão interessante. Por isso que eu preferi a Nerdice Suprema. Para o Edric nós temos a Força Marvelous, que ataques em conjunto que você participa dão 30% de dano. Ou então o modelo, que aumenta a audiência global em 20%. Eu preferi isso aqui, focar em audiência. Até porque daqui a pouco eu mostro como é que a minha audiência está. Aqui o que é a audiência. Eu vou mostrar o motivo de audiência, se é importante. Aliás, só dá pra ganhar defesa proporcional. Segredo da coragem, eu vou manter. Isso aqui é muito útil. Reagrupar os aliados. Isso aqui é... Aprendi Giraffe, provoca 30% de dano com o lance. Ganha 15% de vida. Se eu ganhar as 15% de vida, eu estou com 811. Se eu ativar isso daqui, eu vou para 875. Pode não parecer muita coisa, mas é. Movimentos acrobáticos e ataques em conjunto dão 35. Dão 20 de audiência para movimentos acrobáticos e 35 para ataques em conjunto. É, focar em ataques em audiência é interessante. Poderia fazer isso aqui, que eu uso 30% de dano com lança. Mas junto, esses daqui já são... Já é algo bem interessante. Apesar de que... Não, quase não estou usando a lança. Deixa quieto. Vamos deixar o modelo para ele. Para Yu, tem esse 3 passar. E pode combinar com essa Febre Ibs de Batalha. E ganha 30% de dano. É com essa Febre? Não, com esse golpe de tonteante. Chance de 30% de atordoar seu alvo quando atacar. Se juntar com esse 3 passar que dá 50% de chance de acertar os inimigos adjacentes, ou seja, inimigos ao redor. Tem 50% de chance de acertar e 30% de atordoar. Ou seja, eu posso além de acertar o inimigo, posso atordoar ele. É algo interessante. Hum... Deixa eu ver se eu tenho algo a mais aqui que eu quero mudar. Né. Tem aqui, esse aqui, ele dá 30% de dano nos inimigos durante 3 turnos e cura 30% da vida. Mas eu preferi o golpe de tonteante porque ele tem chance de atordoar o inimigo quando ataca. Ou seja, ela pode bater no inimigo e pronto, atordoou. Isso é interessante. Para o Owen. O Owen que virou... Ele virou... O que vai combar na equipe. Eu decidi fazer uma mudança nele que... Vai ser uma mudança bem interessante. O Owen vai combar e causar muito dano a partir de agora. Por quê? Ele tem a pose estonteante que já deixa os inimigos atordoados. Ok, até aí. Tudo bem. Só que... Ele ganhou o roguelike. E a habilidade da sua adaga equipada agora não tem tempo de recarga. Ou seja, eu posso atacar 100% dos turnos com a adaga. Todo turno que eu quiser, eu posso atacar com a adaga. A adaga, ela causa mais dano do que um ataque normal do Owen. Ou seja, o Owen acabou de ganhar um up de golpe. Mas isso não é tudo. Tem aqui a onda de choque. Eu vou só explicar sobre ela também. Não achei tão interessante comparado ao roguelike. Mas... Tem que explicar porque vai que alguém quer jogar e... A pessoa vê o vídeo e já fica... Ah, tá. Só para a pessoa ter uma noção. Apesar de que isso aqui não é um detonado. Onda de choque atinge todos os inimigos em uma coluna de até 5 quadrados. Causando 200% de dano. Agora que também tem gente que pode nem jogar. Mas ficar na curiosidade do que isso aqui faz. Ele vai causar 200% de dano... Em inimigos que estejam em uma coluna de até 5 quadrados. É quase igual a esse atropelado aí. Os inimigos vão estar reto. Igual eles estão aqui. E aí o Owen vai causar dano assim. É mais ou menos isso. Não achei tão interessante. O roguelike. Junto com... Antes o Owen estava utilizando a adaga poderosa. Que causa 50% de dano crítico. E ganha também 15% de chance de atordoar os inimigos. É interessante. Mas eu já tenho a pose estonteante. Que é uma ação livre. Diga-se de passagem. Eu equipei a adaga relâmpago. Que também é uma ação livre. Realize o ataque relâmpago corpo a corpo. Sem terminar seu turno. Ou seja. Eu posso usar esse daqui como uma ação livre. Posso usar a pose estonteante como uma ação livre. E ainda posso atacar com a adaga. Só que eu já tenho dois golpes. E ainda posso atordoar o inimigo. Se ele não... Se eu usar, por exemplo. O relâmpago. E ele não ficar... Os inimigos não forem derrotados. Ou for um inimigo muito forte, por exemplo. Uso a adaga relâmpago. Ou a pose estonteante. E aí depois eu uso o roguelike. Eu vou derrotar o máximo que eu puder. E os que eu não conseguir derrotar eles vão ficar atordoados. É bem interessante. Bom. Não tem mais nada aqui pra explicar sobre. Marketing. Nós conseguimos a shield. Quer dizer, a armor. Que... Dá... Seu líder usa tapa-olhos. Dois tapa-olhos. Isso me lembra... Os Tais. É um jogo interessante. Tem um... Um personagem que ele não pode enxergar. Pra poder usar os poderes dele. É engraçado. Ele dá mil de audiência inicial do episódio. E dá 100% de audiência extra. Pelas instruções do diretor. Ou seja, eu vou ganhar mais audiência ainda. Cumprindo as instruções do diretor. Pra essa de agora. Não vai ser tão interessante. Porque... Eu vou conseguir audiência fácil. Mas ajuda também. Ele tem set de fatão... Fatão... Fator de conversão. Fatão. Eu tenho fator e conversão. Fator de conversão de fãs. 50% do fator de conversão de dinheiro. 10% de dano no combo do Mecha. E ainda... Se eu pudesse ativar... 32% do fator de conversão de dinheiro. Ou seja... Seria esse aqui. Mas esse aqui daria 50%, 60%, 70%. 82%. 82% de conversão de dinheiro. Isso é muita coisa. Apesar de que dinheiro eu não estou precisando tanto. Mas... Devo entender. E... Temos algo interessante aqui. Eu estou negativado. Por isso que eu quero aumentar isso aqui. Isso aqui só ficou negativado porque... Eu só consegui colocar todos esses aqui porque foi automático. Porque senão ele não fica negativado. Se ele ficar negativado... Se ele ficar com zero... Se eu tirar e desativar algum desses... Eu não vou conseguir ativar de novo. Então eu dei essa sorte. Aqui na oficina... No estúdio em si... Como já fizemos todas as melhorias... Não tem mais nada aqui para podermos gastar nosso din-din. Mas aqui na loja nós podemos gastar. Caso queira comprar alguma dessas coisas... Que por enquanto... Aqui não tem nada de tão interessante assim... Para mim. Vou começar a falar. Tá. Tem esse aqui que dá. 20 recarga. Deixa eu só ver o que o Esso está usando. Porque dependendo do que ele está equipado... Ah... Tá. Esse aqui é bom. E às vezes ele está equipado com uma coisa que dá... Alguma propriedade extra. Então... Vamos já comprar e equipar. Hum... Deixa eu ver se vai dar alguma coisa interessante para você. Aumento crítico. Vida. Hum... Diminui bastante o ataque. Mas aumenta bastante os outros... Atributos. Não que precisa. Praga não precisa. Pro Owen é interessante. Mas vai diminuir a esquiva. Eu não quero diminuir a esquiva dele. Eu usei uma habilidade também. Cadê? Eu vou mostrar aqui. A habilidade do Owen que eu utilizei. Cadê? Essa daqui. Ele estava antes com o fã clube. Que ganha 5 de audiência. Para cada quadrado movimentado. Mas eu troquei para ganhar mais 20% de esquiva. Tem isso aqui que ganha um movimento. Mas... Esse aqui eu achei mais interessante. Por quê? Sem isso daqui... O Owen está com 68 de esquiva. Com isso aqui ativado... O Owen vai para 88. Ou seja... É quase 100% das vezes que ele tomar dano ele vai revidar. Tem esse aqui também que... Os inimigos ignoram você... Mas tem que usar. Essa aqui é uma passiva. Essa aqui é a melhor. E é por isso que eu estou habilitando esse daqui. Ou seja... O Owen virou um combador na nossa equipe. Ele está combando muito. Vamos ver se vai ter alguém que vai precisar de alguma coisa aqui. Antes da gente ir lá. Porque assim que a gente for, não tem mais como comprar nada não, hein gente? A gente vai precisar de vida. Ótimo. Vamos ver o que vocês estavam usando antes. É só da vida. Godira fazendo sua aparição. Então se eu virei um barulho de cidade sendo destruída, não se preocupem. Temos aqui tudo certinho. Vamos ver se tem algo aqui que eu posso comprar. Bom, parece que agora está todo mundo perfeito. Só vou reciclar esses daqui. Só porque assim aproveitar e reciclar em vídeo também. Para vocês verem as chances como são horríveis daqui. Dá também para criar alguma dessas coisinhas se eu quiser. Posso fazer alguma dessas... Mas não precisa não. Bom, agora vamos gravar. Um velho amigo de Tami. Depois de ser viz de cobaia no experimento, Tami se juntou ao Elite Clássicos para combater todo o mal que Lord Gaga trouxe ao mundo. Agora o esquadrão precisa resolver uma ameaça de bomba. Que apareceu na torre de TV. Temos aqui uma luta de robô gigante. E temos um membro convidado para as filmagens. Aqui nós temos a destruição de diretor. Destruição de direção. São quatro batalhas que vamos ter. Derrote três inimigos antes do poder clássico. Derrote sim. Execute cinco ataques em conjunto. Esse aqui vai ser tranquilo. Derrote um inimigo ao destruir uma bomba. Ou seja, eu tenho que usar uma bomba para destruir um inimigo. Eu tenho que derrotar dois inimigos. Não acerte o monstro-chefe com a Tami. Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Execute três defesas perfeitas seguidas. Seguidas? Ou... Ah, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Vai ser complicado. Antes de mais nada, eu gostaria de te dar boas vindas... De dar as boas vindas a Tami mais uma vez. É muito bom tê-la com a gente. O que é isso, Édric? Vai ser uma honra lutar lado a lado com o Elite Clássicos. Eu tenho certeza que poderemos... Que nós podemos apertar um tiquinho para caber no todo mundo nosso Mega CC-7. Precisamos descobrir como achar o Lorde Gaga antes de seu próximo movimento. Cérebro, nós precisamos da sua ajuda. O Lorde Gaga sumiu há um tempo já e não sabemos o que ele está tramando. Ele até sequestrou a nossa equipe e ficamos quase um mês sem conseguir produzir nada. Nós deveríamos... Emergência... O que está acontecendo? A torre de TV está sob ameaça de bombas. Aparentemente, uma já tem explodido. O poder do nosso sinal deve estar bagunçando, bagunçando os planos do mal. Isso faz muito sentido. Se eles destruírem a torre de TV, o nosso sinal não será bom o suficiente para enfraquecer os portais. Isso fará com que eles fiquem mais fortes e isso cortaria a nossa fonte de renda. Então perderíamos essa luta. Precisamos agir rápido. Vai Elite Clássicos, vai! Go, go Elite Clássicos! Ah, tamo indo por último. Eu estou na pontinha, eles vão cair. Menos esse aqui, esse que só vai derrubar o microfone. A musiquinha! Musiquinha de elevador. Que legal. Oh, como é que você está preso aí, cara? Você vai cair. O que vamos fazer quando chegarmos lá? Eu nunca desarmei uma bomba antes. Eu sou mais do tipo que as explode. Que explode as coisas, na real. Essas bombas não são bombas comuns, Ayo. O que você quer dizer com isso, Su? Bombas de tecnologia alien. Exatamente, Tami. Andei estudando sobre elas online. Achei alguns tópicos na internet sobre como usar tecnologia alien para fazer bombas e... Atenção, temos companhias. Eles estão acima do elevador. Hora de mostrar o que eu posso fazer, Elite Clássicos. Ué? Tem mais uma de vocês agora? Acho que precisamos de um aumento. Cada hot três inimigos antes do poder clássico executir cinco ataques em conjunto. Oh, veio mais um. Tá. Bom, e agora nós temos a Tami na nossa equipe. Pra quem não viu o episódio anterior, nós tínhamos algumas opções que podíamos fazer. Eu até coloquei um selo anti-spoiler. E... Não, não tá aqui não. É, não tá aqui não. Vocês viram todas as cenas que eu utilizo pra gravar os outros projetos lá do meu canal. Quer dizer, todos entre aspas. Mas dá pra entender. Bom, o que acontece é que temos três opções. Uma, é fazer com que a Tami seja salva. Salva a Tami. E aceitar ela na nossa equipe. E é isso aqui. Essa é a linha que nós estamos seguindo. Dois. Nós podemos simplesmente ignorar a Tami. Não deixar que ela chegue na nossa... Que ela entre pra nossa equipe. Ou... Três. Nós podemos derrotar a Tami. Eu preferi fazer o que a Tami vem com a gente. E a Tami, ela tem o estilo do tigre. Que cura 30% de vida quando derrota um inimigo. Porém, tem algo a mais. Eu não vou mostrar por enquanto porque eu tenho que ativar o poder clássico. Mas... Depois eu mostro certinho. É mesmo, eu tenho que ativar o ataque em conjunto. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem cá, você... Você, a Yu, pode atacar aqui. Isso. Ah, Edric, você vai só atacar normal. O Esu e Chaps. Vem até aqui. E derrota um inimigo. Perfeito. Legal, quando chega assim pro lado, fica clicando. Toma o counter. Posso fazer isso também. Toma o counter, foi derrotado. Hum, isso é o que você merece. Tá, um, dois, três. Ah, eu tenho os três aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos derrotar em conjunto. Você, Edric. Hum, Tami, você consegue acertar? Consegue. Tá, perfeito. E pra cá. Vai ficar clicando assim direto, infelizmente. Derrota aqui. E você, Chaps, derrota aqui. Perfeito. Consegui. Vamos vir mais. Eu preciso sobreviver até as seis turnos, mas eu já queria derrotar eles. Pra fazer logo essa missão. E agora eu posso fazer isso daqui. E agora eu posso fazer isso daqui. Deixa eu ver. Esse aqui que tá muito mais picantinho. Ela também não vai conseguir acertar ele. Então, Tami vem pra cá. Já derrota esse. Ela tem o estilo do Tigre que todo golpe, todo golpe que ela acertar, vai curar. Por ela. Isso. Pronto. E aí que podia eu... Podia eu movimentar aqui pela... Não dá pra eu movimentar com WSD, direcionais na medição. Só pelo mouse. Só que se eu tento fazer isso, olha como é que fica. Como é fase de elevador, é muito apertado aqui. Aqui, esse aqui eu não consigo acertar. Nem tem como. Owen acerta esse. Já é bom que se der em ataque nele, ele toma... Ou melhor, ele acerta a counter no pessoal. E eu quero fazer uma coisa. Ah, o Edric pode derrotar esse. Perfeito. Eu quero fazer uma coisa. Eu não vou usar... Vou deixar ele chegar perto. Mas vou proteger a Tami também. Eu quero... Toma o counter, ótimo. Proteger a Tami, perfeito. Não, deu o counter. Deu o counter. Desviou e deu. Calma, pô. O Will eliminou todos eles. Oh, hein? Agora ele... Virou um cumbero da equipe. É perfeito isso. Ela pode vir pra cá, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Tami, você já pode atacar esse daqui. Não curou, mas tá bom. O Chaps pode vir acabar com ele. Isso. O Owen que eu tenho que ter cuidado, pelo enquanto. Tá, o Owen acaba com ele. Não foi suficiente pra derrotar. Isso é ruim. Tá, mas o Owen vai sobreviver. Relaxa. Até porque eu vou fazer isso aqui. Vem pra cá. Chaps. Você consegue chegar até ali. Mais ou menos aqui, tá bom. E aí, ele já tem outra pessoa pra quem atacar. Tá, e o Will vai pra lá. Já derrota esse daqui. Perfeito. Tem três aqui. Se desce pra transformar, mas eu não quero transformar por enquanto. E o outro ali não foi. Ele ficou ali na dele. Tá bom. Ótimo. Acertou o Edric. Tá, acertou a Yu. Mas não tem problema não. Já derrotamos tudo e sobrevivemos aos seis turnos que precisaram. Perfeito. Agora vamos pra próxima parte da batalha. Que essa daqui já envolvem as bombas. E eu não transformei exatamente por isso daqui. A Tami já vem transformada. Olhem, as bombas. Certo. Vou sondar as bombas para que possamos ter uma visão melhor do que está acontecendo. Uma bomba à esquerda. Duas bombas no canto inferior esquerdo. Duas bombas no canto inferior direito. E uma bomba à direita. É só isso. Como elas funcionam? Precisamos desarmá-las o mais rápido possível, eu imagino. Não, não tem como desarmar as bombas, Chaps. Bombas aliens vão explodir de qualquer maneira. Ao tentar desarmar, a bomba alien vai só diminuir o tempo de ativação pela metade. Isso não está fazendo sentido e não está fazendo a nossa situação melhorar, Uesu. O que devemos fazer, então? Eu também li que se nós atingirmos elas com um impacto muito poderoso antes que sejam totalmente carregadas... Elas estourariam num instante, mas a explosão seria significativamente menor. Exatamente. Você é muito inteligente, Uesu. Valeu. É assim que eu gosto de desarmar as bombas. Então é isso mesmo. Vamos destruir essas bombas. Vamos, Elite Clássicos. Eu precinto o perigo e o caos. A arinha da câmera ali. Ah, não. Monstros. É, não é só isso, infelizmente. São muitos. Muitos. E ainda não ficou pior. Porque ainda vai aparecer um que é pior ainda. Oba, monstros pra gente bater. Agora que vai chegar o pior. Tá, derrote um inimigo ou destruir uma bomba. Isso daí é até que tranquilo de fazer. Quem tem mais vida aqui? Além do Edric, que não pode nem se mexer direito, coitado. Hum, a Tami. Boa ideia. Perfeito. Já faz isso daqui, já destrói. E ela não curou, achei que ia curar. Mas tá bom, tá valendo. Vai lá, Owen. Perfeito. Tem essa daqui, já vai destruindo essa. Que já vai destruindo ele. Tá, o Isovas consegue. Não consegue. O Andric, obviamente, não vai conseguir muita coisa. Poderia até fazer uma pontezinha aqui pra ele. Vou fazer, velho. Ok, ele já vem, já explode essa. Perfeito. Achei que fosse causar dano nele, mas tudo bem. Minha missão aqui são só as bombas. Me desafio. Eu não preciso derrotar eles, necessariamente. Até onde eu... Até onde eu lembro. Eu tinha treinado um pouquinho aqui antes. Ah... Lutarei até o fim. Perfeito, mano. Perfeito. Estão se reagrupando. Estão se reagrupando. Estão causando muito dano. Não jogando bomba tá ótimo. Perfeito. Tá, o Isovas tá precisando de mais um dinho. Derrote 12 inimigos. Tá. Vamos lá, Elite Clássicos. Amigos da Elite Clássicos, unidos! A Tame, ela também se cura. Isso que é bom. Tá, vamos lá. Eu vou fazer isso daqui. Vou acertar ele. Não dá pra... Ah, mas dá sim. Vem pra cá. Tu vai vir pra cá. Pausar um pouquinho de dano nele. Ou em se conseguisse vir pra cá. Precisa do Iso aqui. Porque se ele vier pra cá, ele consegue causar dano em todo mundo aqui. Isso é ótimo. Excelente. Agora eu vou precisar... Ah, falando nisso. A Tame agora que ela tá transformada. Ela não tem só o estilo do tigre. Ela tem as habilidades. Que é... Trocar de estilo. Troque do estilo... Trig. Troque de estilo. Ela tem o tigre. Que dá 30% de cura ao derrotar um inimigo. Ou... O estilo dragão. Que recarrega as habilidades ao derrotar um inimigo. Isso aqui é uma ação livre. Posso usar quando que eu quiser. Ela tem a espada do dragão que causa 300 de dano a um inimigo adjacente. E tem o rosnado de Kou. E ela ganha 20% de esquiva e 100% de revidar por um turno. Os inimigos estão mais propensos a atacar ela. Esse aqui eu posso usar quando eu quiser. Estilo do dragão. E o estilo do tigre. Posso usar quando eu quiser. É livre isso aqui. Chaps. Faz o seguinte. Vem cá Chaps. Você vai ajudar... O Owen a chegar aqui. Perfeito. Agora você vai deixar eles atordoados. Ótimo. Vai focar. Coloca aqui nele. Ótimo. Já deu um bom dano. E vai derrotar ele. Junto com o Chaps. Olha só. Pensei que o Chaps podia dar uma mãozinha aqui. Tá. Não. Apertei errado. Era pra ser o 3 passar. Mas tá bom. Tá bom. Vamos usar esse daqui. Infelizmente é em um alvo. Mas eu quero mostrar como é que é a viridade. Perfeito. Eles vão começar a usar bombas. Sabia. Como o Cauta ainda se curou. Perfeito. Quem disse que a Thumbina sabe se curar. Se virar. Ela se curou 100%. Perfeito. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Chaps ainda não pode usar isso. Você vai usar isso daqui só porque sim. Você pode usar isso aqui. Vai lá. Perfeito. Eu devia ir pra estourar as bombas. Eu não faz isso não. Vou dar pezinho. Edric vai vir até aqui. Vai derrotar esse. Não derrotou. Pô, o Edric. Não fez nada. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá porque ele vai jogar bomba. O Chaps mostrou como é que se faz. Datami. Datami consegue vir até aqui. Então vai. Só porque sim. Ganha um pouquinho de audiência. Mas se deu de menos. É bom porque se... Ah, não. Não vai dar pra revidar. Esqueci. Isso. Pode curar ele. Não tem problema não. Pegou uma bomba. Chegou um pouquinho mais pra cá. Não tem tanto problema. Uessu. Uessu. Olha o que temos aqui. Uessu. Vai lá. Tira o múltiplo. Só pra derrotar a bomba. Tira o múltiplo. Ah, oi. Vai lá. Hum... Tá bom. Antes de derrotar. Vou fazer isso daqui. Não vai derrotar, mas tá bom. Protegeremos os fracos. Tá, usa isso daqui. Calma, oi. Tá com pressa? E se eu usasse o 3 pra acessar, será que chegaria nele? Acho que não. É, não chegaria. Mas dá pra fazer isso aqui. Vou usar o machado só porque sim. Tá, vai lá, oi. Usa isso daqui. Qualquer golpe vai derrotar. Perfeito. Tá aqui perto dele. Só pra terminar o turno. E aí eu finalizo. Olha só quem está aqui. Você se lembra de mim, Tami? Cobai é número 81. Nós passamos por experimentos diferentes. Loki, eu lembro quando te levaram para a nave do Lorde Gato. Você está tão diferente agora. O que fizeram com você? Me fizeram muito melhor. Olha agora como eu estou forte. Não sou mais o fracote que sempre fui. Você está insano. Insano é uma boa maneira de descrever a minha nova forma. Preparem-se. Preparem-se. Isso é novo fanático. Hum. Jogarnaut. Tá, temos aqui agora a instrução de direção. Não acerte o monstro-chefe com a Tami. Não pode acertar nem com o ataque finalizador. Eu no meu treino acertei com o ataque finalizador. Eu esqueci. O ataque finalizador também conta. Porque necessariamente ela bate nele. E derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Tá, vamos fazer o seguinte. Owen vai vir para cá. O Owen com uma capinha. Pose estonteante. Excelente. Agora. A adaga do trovão. Para causar um dano considerável. Depois as adagas normais. Para causar um daninho jogando um pouquinho mais para trás. Tami, você consegue acertar ele? Consegue. Ótimo. A Tami vai acertando os outros inimigos. Excelente. O Chaps não tem... O Chaps não. O Esu. O Edric. Não tem muito o que fazer. Agora temos o Esu. Hum... O Esu. Daqui você consegue acertar os outros dois? Acho que não. Mas não custa tentar. Um pouco. Então vamos fazer o seguinte. Vai chegar aqui. E agora você acerta todo mundo. Excelente. E agora Chaps. Você vai utilizar... Hum... Usa o Tiro ao Alvo. Mas vamos dar um ataquezinho aí e um ataquezinho ali, mas tá bom. Isso é um ataque ruim. Porque olha a distância que ele acerta. Mais força. Ele destrói um inimigo para poder ficar mais forte. Hum... Tá com o estilo errado. Tá. Agora tá com o estilo do Tigre. Perfeito. Também não tem mais o que fazer. Agora acabou. Tá. Isso é bom. Deixa eu ver se é pra cá. O Edric consegue ir lá pra bater nele um pouco. Quase nada. O Edric consegue dar um bom. Então vamos pra cá e... Acerta ele. Um crítico ainda por cima. Ótimo. Levo ele pra bem longe. Vamos vir pra cá. E... Cura todo mundo. Ele vai dar um golpe. Vou dar moinho. Mais uma vez. Perfeito. O Edric tá precisando? Né, mãe? Ah, Edric. Vem pra cá, véi. Você tá ali fazendo o que? Daqui dá pra acertar. Vai, joga nele. Ótimo. Ele já vai pra mais longe. Já pode ser finalizado. Excelente. Usa o Círculo da Amizade pra curar todo mundo. Vai acabar que eu não vou usar a Bravura de Rorim. Hum... Fica aqui. Ayo fica aqui. O Esu fica aqui. Também, infelizmente, você tem que ficar longe. Chamando aliados. Tá bom. O Chaps ainda não pode usar. Tem mais um turno pra poder usar isso. Mas o Esuíri pode usar a Esquipe. Pira a porta pra lá. Já é o suficiente pra derrotar todos eles? Ainda não pode ser a todos eles. Então vem pra cá. Faz isso. Tira o Múltiplo. Ótimo. Afastou bastante. Hum... O Un vai ficar aqui. Ayo também não pode fazer muita coisa. Vai ficar aqui. Pô, é ele que eu quero jogar um pouquinho mais pra cá. Se eu conseguir jogar ele aqui no... Isso, aqui no canto. E se eu prender ele no canto, já é bom pra mim. Aqui ainda não posso usar. Vou ver se ele tá precisando de cura, mas... Vou focar. Eu vou acertar ele, velho. Ele vai usar o Roda Moinho. Então o Messer vai vir pra cá. Pra tentar acertar ele ali depois. Mesmo se afastar. Isso. Ótimo. Tá bom. Ah, ele... Ele vai me afastar. Eita, afastou todo mundo. Tá, já derrotou aquele ali. Ah, valeu. Ah. Tá, eu preciso fazer o seguinte. Tem que primeiro derrotar ele. Senão não vai aditar nada. Tá. Ele vai derrotar eles. Tá. Owen. Fiquem longe uns dos outros. Só a Yu. Ah não, o Owen tava precisando também. Mas tá bom. Pedric. Vem um pouquinho mais pra cá. E fica aqui. A Yu fica aqui. O Chaps vai vir pra cá. Vamos usar o Círculo da Amizade ainda não. Mas o Esselho tá quase indo. Então... Faz isso aqui. Ele vai ter que vir pra cá. Usou o Roda Moinha. Ó a distância que acerta. Vai acertar o Chaps? Não. Ótimo. Ele tá me acertando. Isso é excelente. Vem pra cá, Edri. Reagrupa. Amém. Vai pra longe. Mais longe que você conseguir. Você vai atordoar. Isso. E vai usar só isso aqui. Ótimo. Você vai ficar nessa. Edri que não devia ter se mexido. Agora ele vai pra muito longe. Se o Chaps conseguisse proteger ele aqui. Se ele deixar perto. Isso é gente. Deixa eu ver. Ótimo. Vamos chamar aliados. Tá valendo. Pena que eu não vou conseguir chamar a minha equipe agora. Os mais distantes. O Chaps chega. E o Esu não chega. Só se eu teleportasse ele pra cá. Aí ele vem pra cá. Fica aqui no cantinho. Vamos ver. O Chaps vai ficar aqui. O Chaps vai vir pra cá. O Chaps vai vir pra cá. O Chaps vai vir pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembro se eles estavam com essa capinha antes. Isso aí. Eu acho que eles não estavam com essa capinha. Vejam o vídeo. Voltem o vídeo e vejam se eles estavam com a capinha e me digam aí nos comentários. Eu quero saber agora. Perfeito. Derrotei eles. Luke, você está bem? Obrigado. Fiquei fora de mim há um bom tempo. Ah, cheguei o Lorde Garga antes que ele faça isso com todos na terra. Eu estou transformando e aquecendo. Eu vou derrotar todos vocês. Ah não. Ele está perdendo o controle novamente. Precisamos do nosso Mega CC-7. Façam o que precisam fazer, Elite Clássicos. Pega o Krona Key, Uesu. A Tami, ela fica, infelizmente. E não, ela não aparece aqui, mas ela está aqui. O Tigre e o Dragão. Provoca. Acaba o turno. Pula o turno do inimigo. Pabulho. E tinha algum que aumentava minha chance não? Não tinha. Ah, vamos lá. É o primeiro fazer a defesa. Primeiro perfeito. Segundo perfeito. Excelente. Ah, isso é meio complicado. Mas eu vou conseguir. Ótimo. Ah, o que vai ser complicado? Pegar um perfeito. Perfeito. Não sei nem por que que eu tiro o mouse do lugar. Não precisa. Ah, peguei ótimo. Vou acabar sendo derrotado desse jeito. Primeiro perfeito. Segundo perfeito. Vamos lá. Segundo perfeito. Cadê? Ótimo. Ah, vou precisar derrotar ele. Ah, vou curar. Perfeito. Assim, cura um pouquinho. Perfeito. Ah, não vai adiantar. Eu vou ser derrotado. Então, vamos fazer isso. Quem diria que seria muito mais difícil? Acertei um ótimo. Isso é ruim. Tá, vamos ver se isso aqui conta. Excelente! Pela minha conquista. Dar um nove. Combo Fever. Consegui. Era isso que eu tava indo atrás. Esse tempo todo. Ah, errei. Ah, ganhou ótimo. Que bacaninha. Dá derrota aí. Aí, cura um pouquinho. Tá, me curar um pouco. Eu tô precisando. Primeiro perfeito. Tá, agora que eu sei que não é seguido de fato, eu não posso usar outra coisa. É seguido no sentido de que eu tenho que atacar ele. Eu posso atacar ele. Quer dizer, sem me preocupar. Seis. Vou começar a acertar o ótimo. Perfeito. Isso, que aí eu me curo mais. Vamos lá. Dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou conseguir. Três perfeitos. Excelente. Agora tu já era, cara. Agora tu já era. Vou bater sem dó. Se tem trava, por favor. O mais difícil conseguir. Eu achava que era três literalmente seguidos. Que não podia atacar, não podia fazer nada. Tinha que defender. Infelizmente o jogo, ele é bondoso. Será que eu... Eu vou usar esse golpe final aqui. Pronto. É um ataque finalizador, querendo ou não. Eu podia usar o outro do lobo, mas... Do Tig, na verdade. Mas não. Esse foi difícil. Esse foi realmente difícil de fazer. Mas também foi mais culpa minha que eu não entendi como é que faria. Como é que tinha que fazer. Não é seguido. É um ataque que você faz. Você pode ir atacando ele, mas você tem que fazer três. Toda vez que você for defender, tem que ser perfeito. Todos gostariam de saber o que houve com a cobaia número 81. E como o Tami sabia sobre ele. Então mais tarde naquele dia, o Elite Clássico se encontrou no Elite Clássico Zinc. O somzinho de fundo continua se mantendo. O somzinho de cidade. Esse som que... Se eu não me engano, esse é o som que toca na cidade quando tá na luta contra o robô gigante. Deixa só beber uma água e... Perfeito. Vamos continuar. Ele sobeu há muito tempo atrás e nós pensávamos pro pior. Mas aparentemente ele era uma das cobaias do Lorde Gaga, como eu quase fui também. O que o Lorde Gaga teria interesse em seu amigo? Ele costumava ajudar o meu pai em muitas pesquisas. Meu pai sempre desenvolvia novas armas e armaduras para o nosso esquadrão antigo. Agora faz mais sentido. O Lorde Gaga provavelmente queria ler suas memórias. Você está certo, como sempre, Uesu. Prometo a todos vocês que nós vamos achar o Lorde Gaga e vamos parar essa maluquice. Estamos todos com você, Tami. Ainda consegui um bom bônus. A audiência foi o máximo por causa daqueles 20% a mais. E um bônus bom. Consegui umas coisinhas até que é interessante. Olha, vindo aqui o Moni, mas isso aqui que é o mais importante. 23... Na verdade, 2.392, 23. 19.000. Arroba o Frederico CP Silva. Muito impressionado com o último episódio da Hashtag Elite Clássicos. Arroba a Jamie Mason. Queria que o Uesu sonhasse menos com a Tami e ajudasse mais nessa batalha contra o Lorde Gaga. E aí, Uesu? E aí, Uesu? Arroba Duke Macos. Uma nova temporada inteira de Elite Clássicos. Meus finais de semana estão salvos. Arroba Xavier Acalabero. Achei que todo o amor e bondade nesse episódio ficou muito mais forçado. Pra que isso? Hashtag lacais do mal. Hashtag vilões do mal. Time dos vilões, na verdade. Perfeito. E ainda recebemos uma cartinha. Apenas um fã. De Everton. Ever. Arroba. Tom. Ponto. Fala, galera. Só queria dizer que vocês estão esperando muita gente a seguir o sonho de desenvolvedor de jogos. Eu sou um deles. Continuem batalhando, mantendo esse sonho e o brilho nos olhos. Sou fã de vocês. Abraços, Everton. Legal. Temos aqui mais algumas coisinhas. Temos os caras de Hollywood. Caçadores de Dinheiro ou LTDA. Peridinhos indies. Defensores da terra. Eu já... Quem que eram os defensores da terra? E, mano, os defensores da terra. Se eu não me engano, era isso. Pesquisitos de fraqueza de área. 10% de ataque. 10% de ataque. 10% de vida. Esse daqui. Fator de conversão. Quero algum que seja de fãs. Por enquanto, eu acho que o Hypertrain... Hypertrain? Se não me engano, é o Hypertrain. Ele vai ser o mais interessante. Ele vai ser o mais interessante. 100% de vida. Uhum. 100% de falta de conversão de fãs. Ou talvez isso. Mas esse aqui eu não vou ter dinheiro para tudo. Tá, mas... Depois eu resolvo isso aqui. Mas... Vamos ver no desbloqueio nada de tão interessante aqui para eles. Ah, no oficina também acho que não vai precisar de nada. Para os atores? Não, para o robô. Eu consegui a conquista que eu queria. Então, eu já estou feliz. Esse aqui, ele... É bem interessante. Ele me ajudou. Eu não ia conseguir sem isso. Aí ele me ajudou, o que é ótimo. Já estou feliz com isso. Perfeito. Se eu usar esse aqui, eu vou perder um ataque. Mas também não tem tanto problema assim não. Tem uma Tami agora que está ajudando. Ela não entra diretamente na equipe. Na equipe não. Na batalha. Lá no robô, na imagenzinha. Mas pelo menos ela dá uma ajudinha com o time. Ela só não aparece na imagem. Hum, ataque preciso. Sempre acerta. Isso é bom. Não, não tem mais nada aqui. Eu gostei desse daqui. É bem interessante. Não é melhor do que a espada, obviamente. Mas é bem interessante. Eu podia até aumentar o ataque. Agora eu posso focar em causar dano. Bom, mas é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem grande. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu vou tentar postar os vídeos semanalmente de novo de Chrome Squad. Mas é que eu realmente estou muito sem tempo. Tanto que meu canal, quem for ver agora, meu canal principal, eu não estou tendo tempo para postar vídeo para lá. Eu não estou gravando vídeo nenhum para lá. Eu vou até ver se eu consigo um tempinho para conseguir gravar. Mas realmente está bem complicado. Eu estou há um mês para tentando gravar esse episódio. Só agora que eu consegui um tempinho. E quando eu consegui esse tempinho, eu falei. Não, eu vou gravar para Elite Clássicos. Depois eu vejo o meu canal. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que semana que vem tenha um novo episódio. Muito obrigado a todo mundo pela companhia. E até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.